olá a parte jesus pra você que acabou de clicar nesse vídeo hoje nós vamos fazer o bolo brevidade de porvilho uma receita super fácil e rápida de fazer além de ser muito saborosa eu vou cortar ela aqui dentro pra vocês verem é um bolo que desmancha na boca na hora que a gente come eu vou passar as receitas vou deixar as quantidades na descrição do vídeo pra vocês vejam olha só que delícia que é esse bolo brevidade muitas pessoas fazerem com maisena com amido de milho né mas essa aqui é a brevidade tradicional caipira mesmo feita com porvilho doce ok então vamos para a receita você vai bater três ovos em neve eu tô fazendo meia receita viu gente mas vocês podem tá aí dobrando as quantidades fazendo uma brevidade bem grande pra sua família fazendo meia porque aqui só somos três pessoas e não precisa fazer esses bolos tão grandes vai bater três neve três claras em neve eu tô batendo aqui com o fuê porque eu não tenho batedeira a minha mas você pode tá batendo na batedeira aqui na roça as coisas tudo rústica minha batedeira tem o problema e eu nunca mais comprei outra não dei conta de comprar outra mas aí você que tiver um aí na sua casa que você não esteja usando comprou uma nova quiser me mandar eu vou agradecer com certeza então três claras em neve daí vamos colocar um copo de 100 ml de açúcar cristal daí nós vamos colocar a gema dos três ovos e vamos e um fio de óleo um fiozinho mesmo viu fiozinho mesmo pra brevidade não ficar pesada e aqui nós vamos mexer misturar bem essa clara essa gema e esse açúcar é incorporar bem e voltamos com o polvilho e o fermento já misturemos a gema o açúcar e a clara eu coloquei dois copos um americano desses de 100 ml até de extrato tomate é aqui junto pode colocar dois copos que não vai dar errado e vamos a colocar uma colher de sopa de fermento uma colher de sopa de fermento eu coloquei aqui na tampinha da do próprio fermento em pó ou pode ser o royal ou pode ser o flash qualquer um sendo em pó que corresponde a tampinha deles corresponde uma colher de sopa parece grande assim porque eu tô com a câmera bem pertinho para ficar melhor vocês ver vamos é misturar isso aqui né incorporar tudo daí eu venho com as ou se você tiver baunilha pode botar as gotinhas na roça nós não colocava baunilha que nós nem sabia o que era que tinha mas a gente colocava umas raspinhas de limão eu tô colocando as raspinhas também aqui de tangerina porque eu acho muito cheirosa também e vamos misturar colocar na forma e levar para assar quando a gente vai mexendo assim ó a impressão que dá é que vai virar uma massa dura né mas não vai porque o açúcar vai se derreter e se juntar com a clara e a gema que é líquida né e o polvilho todo mundo sabe que em contato com coisa líquida a tendência dele é derreter eu vou mexer aqui porque só com a mão fica difícil quando estiver bem misturado eu volto a mostrar pra vocês aqui ele já tá mais ou menos já todo umedecido mas se eu mexer mais um pouquinho ele vai ficar mais líquido não precisa acrescentar nada de água nem de leite nem de nada viu gente basta fazer isso aí do jeito que eu falei com os ovos e com as claras e neves e as gemas e o açúcar que com certeza ele vai chegar no ponto nesse ponto aqui ó vou dar mais uma mexidinha aqui pra ele incorporar mais um pouquinho e já tá no jeito de levar pra forma agora aqui ó já tá molinho é jogo rápido para o fermento não morrer né e daí você unta uma forma e coloca essa massa vou colocar que eu tô só com a mão filmando coloca essa massa ali dentro e leva no forno a 200 graus é vai dar mais rápido para assar de 15 a 20 minutos esse aqui no meu forno leva em média de 17 a 18 minutos eu vou botar na forma levar no forno e volto agora já na forma vou levar no forno é um bolo que cresce bem na antigamente nós nem colocava fermento royal que a gente nem tinha hoje em dia a gente coloca porque tem né e ajuda ele crescer mais rápido mas só com a clara e neve ele já tem um crescimento muito bom também então essa receita lembrando que essa é uma brevidade rústica caipira daquelas de antigamente mesmo porque essa brevidade mais certificada feita com amido de milho ela é mais delicada ela é mais leve né e essa é a caipira legítima vou tirar uma fatinha aqui para minha netinha experimentar né Juju passa para ali Juju para você pegar olha o Juju agora vai comer e aí Juju bom docinho né então é isso a outra está ali no forno assando vou mostrar para vocês fiz duas meias receitas porque a minha filha vai vir esse final de semana e meu Juju já estou deixando um lanchinho pronto aqui para eles a outra está aqui no forno assando mas a receita é a mesma vai ser a mesma coisa vou até abrir aqui um pouquinho o forno para vocês verem olha vai ficar assim pode fazer a receita direitinho que não tem como dar errado então é isso eu quero pedir só vocês que compartilhe o vídeo com outras pessoas que gostam de receita da roça receita caipira compartilha mas compartilha muito porque é um bolo bem rápido bem fácil bem saboroso bem rapidinho de fazer muitas pessoas que cresceu na roça e hoje está na cidade tem saudade de comer essas coisas da roça e quando tem a oportunidade de ver a receita com certeza gosta de fazer então é isso fiquem todas na parte de Jesus deixe o comentário seu joinha e mais uma vez agradecendo a cada um de vocês pedindo a Deus que abençoe a cada um de vocês poderosamente com muitas bênçãos com muitas vitórias com muitas graças né e estamos aí junto você me ajudando e eu te ajudando também com certeza e até a próxima fiquem todos na par de Jesus e aí e aí